Música 50 anos de carreira, ainda na mídia, ainda com sucesso, o que esse cara pode falar para quem está assistindo ele? Qual é o segredo de um sucesso de 50 anos? Eu acho que é, eu tenho uma frase, eu tenho uma revista chamada Cartaz, que eu escrevi um texto muito bonito, e no final eu escrevo Trate bem as pessoas quando estiver subindo, pois tornará a encontrá-las descendo, foi o que aconteceu comigo Eu tive uma fase muito bonita, depois teve uma fase ruim, e agora estou em uma fase muito boa, já com esse disco italiano que eu quero te presentear, Sérgio E é um disco espanhol, e agora vai ser gravado o DVD que teria participação do Jair Rodrigues, tem a participação do César Menotti e Fabiano, Sérgio Reis Enfim, todos os grandes cantores que estão fazendo sucesso Infelizmente o Jair se foi, mas eu estou convidando agora o Jairzinho e a filha do Jair, a filha do Jair, né Para participar e colocar a imagem do Jair Rodrigues na tela, para poder fazer uma homenagem a esse grande irmão, grande amigo, grande cantor Aliás, eu tenho o primeiro autógrafo, está guardadinho lá no quarto, o primeiro autógrafo do Jair Rodrigues Está escrito Alvanderlei Cardoso, com carinho, do Jair Rodrigues Foi para você o primeiro autógrafo? Um dos primeiros autógrafos que eu tive, eu pedi um autógrafo para o Carlos Gonzaga Carlos Gonzaga, você não quis me dar o autógrafo? É mesmo? É, mas o Jair chegou e falou, não, eu vou te dar o autógrafo Inclusive me pagou um cachorro quente, um cachorro quente não, um americano, que eu nem sabia o que era, um americano, né Aí comi o americano, foi o Jair Rodrigues que pagou E eu fiquei muito feliz, tenho guardado até hoje tudo isso E como que era isso? Você ia para assistir eles se apresentarem? Você ficava tentando entrar no programa? É, eu tinha um programa na TV Cultura chamado Alô Brotos, que era apresentado pelo Sérgio Galvão Até foi lá que eu conheci o Roberto Carlos Então, nesse programa Sérgio Galvão, eu cantava músicas do Wilson Miranda O que eu chorei por ti, dá um oceano Mas tinha que dar certo, como Vanderlei Cardoso mesmo E essa força de vontade, essa luta diária, é o que eu falo para todos os jovens Trate bem as pessoas quando estiver subindo, pois tornará a encontrá-las quando estiver descendo Porque a fase boa, nem sempre a fase da gente é uma fase boa Às vezes você tem fase de alto nível, depois tem a fase baixa E hoje eu estou numa fase que eu acho, eu acho, que eu estou numa fase muito boa Perfeito, maravilhoso, mais alguma coisa? Não, acrescentar, já falei do disco italiano, né Do espanhol que saiu, né Espanhol, é Eu só não entendi, como que você encontrou o Jair Rodrigues? Você já era um cantor, né? O que? Quando ele te pagou o americano Eu cantava, cantava no programa Você já cantava? Já cantava no programa Alô Brotos E mesmo assim você pediu um autógrafo? Eu pedi um autógrafo para ele, autógrafo, pedi para vários cantores, né Como cantor também? Como cantor, não, ainda não era profissional, né Aí eu pedi um autógrafo para o Jair Rodrigues Ele falou, ó, vem cá, vem cá comigo Meu pai estava me procurando, meu pai, meu padrasto, aliás Meu pai eu não conheci Que eu tinha, ele morreu de cirrose quando eu tinha nove meses Eu fui viver com os meus avós E aí o Jair Rodrigues falou, vamos lá no barzinho que era ali na Avenida São João Então o Jair me pagou o americano Me deu o autógrafo E está guardadinho, está no meu coração e está no livro Lá dentro do meu quarto, dentro do meu diário daquele ano E depois quando você se tornou um cantor profissional e se encontrou com o Jair Rodrigues Como? Você lembrou ele que o primeiro autógrafo tinha sido para você? Lembrei, ele ficou muito feliz Porque no dia do aniversário do Jair Há cinco anos atrás nós estivemos na casa dele Estava a Wanderleia, que vai participar também do DVD Estava a Wanderleia, estava o Ari Toledo E o Jair fez uma festa comigo, aquele jeitão dele gostoso Lá no restaurante da esposa dele E o Jair, eu falei Jair, você lembra do primeiro autógrafo? Ei, garotinho, vamos lá, eu quero ver o autógrafo Aquele jeitão dele E eu guardei esse autógrafo E vai ficar guardado Até o dia que o papai do céu me chamar E vai ficar guardado